o nome dela com a gente já está em ajuda a cada dia você tem uma hora para ele para a gente chegar dentro do livro nas leituras e tem uma coroa beira a terra que o ano a gente tá beira que o apêreo e venez aqui tá beira o ar para o ar e quem dele na pele aquela a hora abril e julho e era novembro e agora eu estou aqui para poder lhe ter um jogo de corollas eu não tenho dilema mas é muito melhor ter uma corombeira é que ele não beira agora a lei segura mas é muito E já tá em Ronda Mundo, mas me entendo que esse nome ainda é de Mundo. Samara, Geise, Lucinda, Ivanete, Rosinete, Xisto, Silvio, Aristóteles, Umena, Reinaldo, Frankson, Thiago Wikipeng, Thiago Tapirapé, Bismarck, Bismael, Valdivino, Karim, Amai, Amai, Dandara, Leice, Guila, Nyora, Ketena, Ketada, Pane.